optimized como é que fiquei topores carro quebrados e agora aqui ó esse daqui ó entra aí a fazer até se dormir aqui nesse Aí você tá achando que nós é o que, pra entrar no carro de alguém que eu nem conheço? O carro aí capota, vai com ele não, capota não, capota não O cara acabou de mandar um papo com o carro capota, como é que fica? Não capota, não capota, olha aqui ó, bora fazer o test drive, é aqui na esquina mesmo, eu já te trago Mano, não dá certo isso não mano, nem te conheço, tô aqui com dinheiro aqui pra entrar no seu carro Mano, dá certo não aqui ó, tá apontando ali ó, porcaria vem, fica capotando aí ó Te vende esse carro aqui ó por 50 mil, 250 essa carreira aí ó Você vende por 50k esse carro aí? Vendo só pra você, você Ah se você baixar o preço aí pra 5 mil né, tira uns aí 5 mil, paguei 250 mil Mas chega aí, 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 já não vale mais, quebrou seu carro Aí não dá, aí não dá, aí não dá, aí já virou bagunça Não, eu conserto, eu conserto, eu conserto Tá virando bagunça aqui Já tá virando bagunça Tá virando bagunça aqui Eu vou consertar aqui ó Aí ó, e aí, tá afim de encontrar? Entrou na minha Kombi sem permitir, eu tenho que chamar a polícia Aí, tá tranquilo, deixa meu amigo, minha Kombi aí Corre, corre, corre Corre, corre, corre É, esse carro é uma porcaria É, esse carro é uma porcaria Depois na conversa, te vendo o carro, ó Top Você tem carro lá pra vender? Tem, tem Aí, o cara já pegou seu carro aí, mano Já roube-se depois Entendeu? O cara pegou seu carro aí Fica esperto aí Tô ligado Se roubasse, ia apanhar esse daí Falou, mano O cara é louco, tiozão O cara pareceu domado e querendo vender um carro Falando que eu era o cliente número 100 Que não sei o que Olha aí Eu tô aqui só vendendo diamante, mano Falta só mais uma entreguinha aqui pra me fazer Ai, caralho, então Deixa eu fazer aqui umas coisinhas Eu já volto aí com vocês, mano Só voltei pra gravar ali Com o cara querendo me vender Achei que ia dar em alguma coisa Mas eu não dei porra nenhuma Então Se eu vou fazer alguma coisa aqui Eu já volto aí com vocês, demorou? É, mano, tá querendo me dar susto o caralho Vem com essa porra atrás de mim, velho Olha o carro que eu tenho pra vender Vendei pra você aqui, ó Tá querendo quanto esse carro aí, mano? Olha... 15 mil vendo pra você 15 mil, mano? Você pagou 15 mil, mano Não, não paguei 15 não, parceiro Você pagou quanto esse carro aqui? É 30 e ele tá todo tunado Todo tunado? Tá rápido pra caralho? Ah, rápido não é muito não Não, ele tá de curva e tal Quantos? Quantos por hora? Pega duzentinha Duzentos, mano? É... Minha Kombi faz isso, tio Por que eu vou trocar minha Kombi por isso aí, mano? Essa Kombi é muito monstra Caramba, esse carrinho tá top mesmo, mano Porra Já tá com um radinho atrás É... Turbano Caralho, que porra de farol esse aí, mano? É... Escapamento é brabo Pô Rapaz, gostei de escapamento seu aí, vai É, ele é brabo Só entrar no carro pra ver como é que é a criança Mano... Nem sei, velho Carro em top, mano 15 e pau, mano 15 e pau, acho que vale, velho Vamos ver, vamos ver essa arrancada Vou dar uma pensada aí Mas brigadinho Ah, mano, 15 e pau tá valendo, hein mano Se você baixar pra 13, é nosso Então... Fechado 13 e pau? Sim Demorou o carro Gostei do carro, 13 e conto... Deixa eu ficar aqui pra vender 13 e conto é um preço bom, mano Prontinho, é seu É nóis, mano E agora o que que eu faço com esse carro... Pega aí, dele na tua garagem Ah, demorou, demorou Valeu, tio É, coloca guardar Daí você tira ele Demorou Caralho, cara, achei dos carros Deixa eu te retirei Cadê? Aí Cadê as rodas, mano? Aí Não sei que não tinha vindo roda não, velho Fiquei louco lá Caralho, agora sim, meus rapaziada Carrinho top, 15 mil, mano Olha o escapamento de que tá do carro, velho Ah, entra Tá aí sim, carrinho top pra caralho, velho Qual que é seu nome, mano? Pode dar uma... Meu nome? Meu nome é BTZ Pode crer, pode crer, BTZ Meu nome é Tonhel, velho É melhor carro que tem em curva Pode dar uma volta pra você Se tiver mais carro por aí, mano Baratinho, tá ligado? Dá um toque, velho Sim, sim Eu vou te passar uns carros massa depois Demorou, demorou Deixa eu ir lá Tô louco, mano Olha o carro, mano Barulho que faz, velho Já gostei, mano Ó Caralho 15 pau, mano No carro Que isso, mano Quem é que cumpre um carro desse por 15 conto, tio? Agora sim Agora eu vou guardar esse restante que tá aqui na minha mão Não vou dar mole com esse carro assim, não, tio Vamos trancar aqui, né Trancar De boas Eu vou guardar esse dinheiro Depos... É... Aqui retirar, mano Depositar Doze mil e novecentos Já estamos com 91 mil, velho Ah, tô jogando aqui, mano Mas é, acho que tem alguns youtubers jogando aqui, cara Esse servidor Nem fazer ideia, velho Tem... Tá, acho que DG Deixa eu ver aqui, tem uma coisa de trocar Aê, meu chapa Bora o rachinha Aê, mano Paguei, ó Paguei 15 conto nesse carro aqui, filho Aê, ó Está todo tunado, mano E aqui, tu paga quanto nesse? Ah, esse aí eu não sei Mas você pagou quanto nele? Eu? Paguei 950 Aê, seu carro aí que você quer me vender Tombando à toa Essa porra Aê, ó Aê, você queria avançar a perna em mim, né, tio? Tá vendo coisa? Tá vendo fantasma? Aham, tô ligado É, melhor carro é esse aí, ó Pode botuzão desse bichão aqui mexendo Quanto você pagou nesse carro aí que você tá aí? 920 mil Caralho, pago 40 mil agora, mano 4 milhões 5 milhões, mano Aí você tá de sacanagem, né? O carrinho, o cara falou que é bom de curva, né? Vou fazer ele um racho com o cara Vamos ver se o carro seu aí é bom mesmo, mano Quando... Quando o cara ali da moto falar já, mano A gente pega e meta o pé, hein? Quando abrir o sinal lá da frente, não demorou É Que isso, mano? Caralho, o carro do cara ali é bom de arrancado, hein, mano? Mas esse aqui demora um pouco Esse aqui é só pra... Só pra falar que a gente não tem carro, tá ligado? Pra ficar andando de Kombi A Kombi a gente usa pra fazer as paradas Mas eu gostei do barulho, ó Barulhinho? Ah, eu tirei o pé, cara Aí o cara continuou, ó Aqui, filho da mãe Aí fica difícil, né, tio? O carrinho tá chegando a 160 O cara falou que chega a 180, 200 Palma pro dele Mentiroso Mas eu só paguei mesmo Porque eu achei top esse cara, velho Ó o freio pra caralho, velho É, mano Quase que eu ganhei de você, mano Bora descer, ó Bora descer essa nave aqui, ó Aí não Aí é difícil, né, velho Eu tô com uma porra de uma pampinha aqui É E eu tô com um carro de um milhão É É É Que? Ah, mas quem sabe em breve Não, depois a gente vai pegar uns carros top, ife É, isso aí Mas eu gostei desse carro, que é que ele freia bem, velho Que é isso Na arrancada eu já fico pra trás, mano Mas tá de boa Pra não ficar a pé um carrinho desse aqui por 15 mil Vai falar que não tá bom 15 mil, mano Os caras ali tão com um carro de um milhão Tudo tomado E esse carro aqui não chega a 180, não Chega a 160 Quase a mesma velocidade que a Kombi, porra O cara nem mecânico, velho Que é isso, mano Eu tô Sofrendo um acidente, você acha que eu sou mecânico É, eu tô vendo isso O cara lá do GTR O cara do GTR pegou no fundo do meu carro Perdi tudo Perdi o controle Ai, fica difícil, hein, mano Eita, porra O que? Não, só uma coisa meio louca ali Mas tá aqui, porra Sabe quanto essa belezura chega aqui? Quanto? 330 Ah, mas aí tá explicado, mano A minha acho que faz a metade, porra Só arrancado essa porra aí Acho que tem uma metade Pô, mas esse carro não é foda E aí, bora continuar a racha? Ah, continuar a racha, mano Bora o carro no outro Como assim o carro? Eu vou de ré Eu vou de ré Meu carro pega a 90 Na ré Você vai de ré e eu vou de frente É um carro no outro? Você vai de ré e eu vou de frente É isso? Pode ir de frente, pô Eu vou de ré Eu vou de ré Não, mas aí eu tenho que ver se esse carro seu é mesmo só 90 de ré Que essa porra aí Pega noventinha na ré, bora Vai 90 é um cacete, mano Olha lá Caralho, de ré quase que passa, mano Vai tomar no cu o carro do carro, não, mano Olha lá Mas virou de frente agora Não tem nem como segurar, mano Uma 160 só Essa louca Cara, o carro do cara é muito rápido, velho O carro do Toretto, aquela porra ali, velho Eu gostei do freio desse aqui, o barulhinho que faz É, deu quase Ah, já vai trampar lá Falou 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 Aí vai dar, vai dar lucro, Fica A gente vai roubar esse cara que faz diamante Que esse cara ganha um dinheirinho bom, velho A gente vai ter que dar lucro de roubar esses caras de diamante Bora Bora voltar lá pra cidade, velho Tá um outro passando ali a mil É, tá chegando a 180 mesmo lá o carro O veículo Mas ele falou que era 200, né Mas tá bom, 15 mil por esse carrinho, tá de boa Gostei Qualquer coisa a gente troca a cor, o que vocês acham aí? Trocar a cor, roda Deixa nos comentários o que vocês acham que ainda dá pra fazer com esse carro aqui Como falei pra vocês, tem alguns no YouTube fazendo um live, fazendo um vídeo, live, sei lá, aqui no servidor, mano Não sei quem é ainda Acho que é o DG mesmo que eu falei lá Deixa eu ver uma coisa aqui, rapaz Ah, velho Tinha a parada do cachorro, mano Ah, um cachorro Vamos ver quanto que custa o cachorro Aproveitar isso logo Que a gente já mata logo tudo com uma cajadada só Mas se for barato, aí no próximo vídeo eu já pego e compro ele, velho Aí ver como é que funciona, como é que o cachorro obedece, essas coisas, tá ligado? Porra, foi só botar um cachorro aqui do lado, mano, desse carro aqui, fi? Aí vai ficar top, hein, velho Vamos ver quanto que é o valor desse cachorro, velho Deve ser uma facada, mano Nossa senhora, velho Eu não vejo ninguém com cachorro, mano Provavelmente deve ser caro Se não ia ver cachorro aí na cidade, velho Ou talvez não esteja funcionando, eu não sei Falaram que tem cachorro, eu tô indo lá pra ver essa porra Ó, gostei, velho Cheio de árvore, tá ligado? Fica mais bonito assim, velho Dá mais vida ao jogo O GTA atualizou, botaram um monte de missão, essas porra Cara, eu nunca zerei o modo história do GTA, velho Já falei isso Então, sei lá Se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês a DLC nova pra vocês aí Deixa nos comentários também Mas eu não curto muito não O que me fez jogar GTA mesmo foi esse modo aqui, fi? Senão eu não tava jogando não Bora ali Ali que vende o cachorro Será que de noite funciona? Chegamos aqui no local Achar nosso carrinho aqui Vamos aqui na carinha Aperta aí pra entrar na loja de animal Beleza Ah, tem aqui, ó Cão Cão Alsatim Não sei nem que porra é isso Gato Husky Husky Lobo Tem esse aqui também Não sei o que é esse aqui Puddle 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 Será que é Puddle? Não sei Porco Mas ela ficou com um porco, velho Um pug 5 mil pug, velho Retrieve E... Cara, vou comprar um baratinho pra gente testar aqui, hein O que vocês acham? Depois a gente vê Depois a gente vai e parte pro cão Acho que vou pegar um pugzinho, mano Só pra gente ver aqui como é que é o pug Vou comprar Dinheiro insuficiente Gente, que beleza Tem que ir lá pegar a porra do dinheiro, mano Ih, caralho Cadê? Onde que tem negócio de dinheiro aqui agora? Perto Aqui tem Bora lá pegar 5 conto Vamos ver o que dá pra fazer com esse pug, mano Vai ser legal, mano Se fosse ele ficar aqui dentro do carro aqui do lado, vai ficar top, velho Ele entrar no carro, fazer as paradas junto Certo Chegando aqui no local Vamos sacar nosso money De boas Vamos sacar aqui um dinheirinho Pô, se tiver barulho de passarinho de fundo aí, mano Vem mal Vem mal Vamos sacar aqui 4.936 5 pau Certinho Sem dó e sem piedade Vamos só entrar e comer isso aqui Pra gente não morrer de fome ou algo do tipo Vem pra gente compra mais Rapaz Gostei demais desse carrinho aqui, hein Que que vocês acham, mano Caralho Ficou massa 15 mil, velho A gente vai comprar um pugzinho e fica top, mano Porra, um cara desse tamanho com um pug, né Ah, vamos fazer o que, né Depois de qualquer coisa a gente compra outro cachorro Não sei nem se pode, tá ligado Mas a gente compra A gente vê aí Nossa, toda hora aparece essa mensagem, velho Tem que sair do jogo pra poder parar Agora de velocidade Chego aqui Parei meu carro Vamos dar uma checada aqui agora Aperta é Vamos lá no pug Comprei meu pug Tá, e aí Cadê meu pug? Pug? Cadê tu, pug? Tá no inventário? Inventário É, mano, cadê meu cachorro, tio? Comprei o pug, mano E aí, cadê, velho Será que ele tá em algum lugar, velho? Que eu não tô vendo? Cadê? Tá baixando Tá não, mano Comprei o pug aí E aí, mano E aí, mano Como é que eu vou saber agora Será que eu tenho que ir em algum lugar Pegar o pug? O que é que? O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? O corpo não precisa de uma composição Não é isso E aí, cadê meu pug, mano? O que é que é isso aqui, mano? Que pariu, tiozão Deixa eu deixar ele aqui Pô, vou mandar ali, mano Comprei meu pug E não tá aqui, velho Deixa eu ver aqui Se alguém nos discorda sabe Do pug Alguém tá aí? Eu Vou ver Comprei o pug aqui E aí, mano Onde que eu pego ele? Comprei o cachorro aqui E não tá aparecendo O carro nasceu pronto Comprei, comprei por 15p, velho Você sabe não por quê? Por que que não aparece o cachorro? Deve ter que pegar ele em algum lugar É, isso que eu tô achando Mas eu não sei onde que é, velho Só tem aqui Pô, rapaziada Falaram ali que é só apertar F9, mano Vamos apertar aqui F9 A chamata é o animal de estimação Ah, porra Isso veio com o nariz, mano Cadê ele? Tá aqui, mano Olha aí, velho E aí? Tranquilo? Tranquilão, mano? Não fica agachado, não? E aí, garotão? Tranquilo? Vem, vem aqui Vem Vem Aí, garoto Aí sim Caralho Vou entrar aqui no carro Vamos ver se entra no meu carro, velho Fica aqui do lado, hein Vem Vem Aí, vou entrar aqui no carro Entra aqui Vem Quer andar pra ele vir? Vem Vem Será que ele não entra não, mano? Entra no carro aqui, vem Vem, seu merda Vou ver se ele vai entrar na porta Entra no carro, mano Será que tem opção? Ah, aqui, ó Colocar seu animal no carro Coloquei Eita, porra Ele tá lá embaixo, mano Vou dar a primeira pessoa Não dá nem pra ver a primeira pessoa, velho Ele tá lá embaixo do carro, mano O carro é mod, tá ligado? Mas ele tá ali, mano A gente vai testar em outros carros Vamos ver como é que fica, tá ligado? O meu cachorro tá ali, mano Então é isso aí, agora a gente tem um cachorrinho aqui, mano Deixa eu sair aqui do carro Aqui, me esquivou Ficou ruim, né? Deixa eu apertar F9 É... Dar uma ordem Retirar o cachorro do carro Retirei ele do carro Vamos sair também pra ele aparecer, né, velho Cadê? Vamos chamar ele Tira seu cachorro do carro Saiu Eita porra, bicho Saiu igual louco aqui Vamos dar uma ordem pra ele Coloque seu animal no carro Vamos dar uma ordem Dizer pro seu animal voltar pra casa Procurar a bala É... Siga-me Senta Senta Senta, rapaz Não merece não, mano Olha isso Procura bola Não tem bola, tem que comprar Então tem que dar comida a eles também, cara Deixa eu ver aqui F9 dá comida Hum... A gente não tem comida Tem que comprar comida pra ele também Hum... Siga-me Agora ele tá me seguindo Vem Vem Tô me correndo aí Ah! Tô até batida, mano Aí, caralho Depois... Deixa aí nos comentários Se você quer que continue com o Pug A gente compra um cachorro Ah, o grandão lá, velho Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa aquele like Foi legal, mano Porra, tem um cachorro agora, mano Agora fica top, hein Então deixa aquele like Valeu Falou E até o próximo vídeo Deixa eu ficar aqui o pós aqui, mano Vamo aí Até o próximo vídeo Agora eu vou mandar ele sentar Será que ele vai me descer? Cadê, cadê? Senta aí Pra ele finalizar o vídeo Senta Não senta Não tá me descendo essa porra Tom, quando eu falo Fui